Mais uma reação no seu canal, meu canal é o nosso canal, diz like seu, e hoje é WLO Advance, quem gasta é do Oma Tokita, então vamos lá, 3, 1, play! Caraca, e é isso, mano? Eu sei que ele não iria negar, por esses 10 anos saiba que irá pagar, é pra admitir que são belíssimos seus golpes, somente com os dedos você pode causar cor, mas de rito sua fraqueza é tão fácil de entender, o confronto acabou, assumo o fluxo de poder, não me passo por soltar o banho com sua capacidade, pra mim tu é só um merdito, sabe ser que maior, coração acelerando, o mundo todo com paz, sua traqueia esmagada com a pressão do meu ataque. Você entendeu errado, não tenho nenhuma vontade de me vingar, só quero mostrar que estou mais forte do que o Nico, e pra isso eu vou ter que fugir e derrotar, tudo que eu quero é o óculos é de forte. Caraca, mano, muito foda, não assisti com o Kengachura. Caraca, mano, muito foda, não assisti com o Kengachura. Caraca, olha isso, mano. Mano, essa animação parece muito de Play 2, velho. Caraca, mano, muito foda. Caraca, mano, mas aquela animação é muito de Play 2, velho, mas a música ficou muito boa. Meu nome é o Kengachura, acho que eu vou assistir. Então, esse é o vídeo, pra você gostar, gostar, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo.